Pessoal, tem notícia chegando também do território russo. A Rússia fez hoje o maior ataque contra a Ucrânia desde o começo da guerra. Mais de 100 mísseis foram lançados, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Até o momento, com essa ação, 12 pessoas morreram e dezenas estão feridas. A gente vai então ao vivo conversar com o Américo Martins para podermos compreender o que nós sabemos até agora, Américo. Olá, muito bom dia, Elisa, a todos que nos acompanham aqui no live. Este foi, como você disse, o maior ataque aéreo desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. Os russos atingiram todas as principais cidades da Ucrânia. Tivemos mortos 12 pessoas, mais de 60 feridos. E esses mortos estavam em várias cidades, Kiev, a capital, Odessa, que fica na costa do Mar Negro, Lviv, que fica na fronteira com a Polônia, muito longe da linha de frente, Kharkiv, que é muito mais perto da fronteira com a Rússia. Então, a Rússia atingiu, em especial, pontos de infraestrutura, pontos de energia também, e pontos militares dos exércitos, das forças armadas, perdão, da Ucrânia. Então, a Rússia, com esses ataques, estava tentando, mais uma vez, usar o inverno como uma arma nessa guerra. Porque, ao atingir os pontos de eletricidade, as usinas de eletricidade, por exemplo, diminui a capacidade de se manter aquecida as casas na Ucrânia. Mais de 12 pessoas foram mortas, mais de 150 mísseis foram lançados. E isso acontece, Elisa, um dia depois de os Estados Unidos terem confirmado o envio de mais de 250 milhões de dólares em munições e armamentos para os ucranianos. É uma quantia muito pequena, a Ucrânia precisa de muito mais recursos, o governo americano quer liberar aí 60 bilhões de dólares, mas está enfrentando muitas dificuldades no Congresso, e a situação é muito crítica, muito delicada neste momento da guerra, Elisa. Exatamente porque a Ucrânia está tendo dificuldades de receber mais ajuda militar e financeira, tanto dos Estados Unidos como da União Europeia. Essa ajuda é fundamental nessa guerra, é fundamental para o esforço de guerra dos ucranianos. E, no início dessa semana, também os ucranianos conseguiram abater ali um navio muito importante da marinha russa no Mar Negro, e esses ataques de hoje também são sendo vistos como um revide dos russos. Mas, de qualquer forma, estamos no início do inverno, e os russos voltando a atacar muito severamente a infraestrutura ucraniana. Elisa. Muito obrigada, Américo Martins, trazendo para a gente informações sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, e com esse destaque, que a Rússia fez o maior ataque na Ucrânia desde a invasão.